Oi pessoal, aqui é o Pedro do canal Sala de Jogos, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Cities Skylines. Espero que vocês estejam gostando dessa nossa série. E pra esse vídeo, pessoal, enquanto a gente dá uma passeadinha aqui pela nossa cidade, a gente vai fazer algumas coisas. No último episódio, a gente fez aquele nosso bairro, tentando juntar com o nosso bairro europeu, a gente criou esse bairro de cá. Então pra esse vídeo, eu penso da gente continuar por aqui, fazendo algumas construções, alguns alinhamentos. Eu também penso nesse mesmo vídeo a gente fazer um acesso pro parque aqui, porque esse é o nosso parque, o Monte Fuerte é o nosso parque principal. Ele já teve muita, tem muita gente, muitos visitantes locais, a gente nem ganha tanto com ele, mas a gente fazendo uma ligação de um lado aqui pro outro, acho que a gente vai conseguir faturar um bom dinheiro. Além disso, a gente tá aqui, ó, oito e pouco da manhã, tem bastante gente de bike aqui utilizando aquela nossa ciclovia que a gente fez. Então as coisas estão funcionando bem. Como vocês podem ver, fica muito, muito melhor dessa forma, porque toda essa galera de bike são pessoas que utilizariam carro e ocupariam todo esse espaço aqui com carros. E agora eles estão ali de bike, tranquilo. A gente vai dar uma melhorada depois, mas aqui já tá funcionando bem, né? Um atravessando aqui de um lado pro outro e tal. Meio perigoso aqui logo depois da rotatória, mas tá tudo certo. Então vamos lá. Eu queria começar, então, da gente ir colocando um pouquinho mais de zoneamento nessa área de cá. E a gente ir colocar também as nossas escolas, porque aqui a gente só colocou a parte de saúde, serviços de saúde por aqui. E a gente também colocou na parte de cima o nosso quartel de bombeiros, nossa agência de inteligência e a delegacia, e tudo junto aqui com as casas, né? Mas tá tudo certo. Então vamos colocar pro lado de cá as nossas escolas, aquela escola que a gente já utiliza frequentemente, que é essa aqui, né? Elementary School. Ela cabe bastante gente. Eu penso aqui em fazer o seguinte, a gente vai ter um prédio dela. Galera ficou feliz por aqui, depois a gente vai fazer a mesma coisa pro outro lado. Mas aqui a gente precisa também ter, né? A de segundo ano. Essa outra aqui, ó, maior, acho que ficaria legal também. Beleza. Aí nesse espaço que sobrou, a gente vai colocar alguns estacionamentos. E além do estacionamento, então a gente tem todo esse outro espaço aqui, restante, pra dar uma trabalhada, colocar aquelas nossas quadrinhas de tênis. Então eu vou fazer aqui rapidinho, a gente já volta. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom, pessoal, está feita então a nossa parte aqui da escola. Coloquei essas quadrinhas aqui. Aqui é meio complicado porque é um morro que vai subindo um pouquinho aqui. Então, para colocar essas texturas aqui ficou meio difícil, mas deu para fazer aqui. Fiz uma partezinha aqui de alimentação, etc. E aqui umas quadrinhas para a galera jogar. A gente ainda está com uma boa demanda aqui. Boa não, né? Mas está razoável. De demanda a gente tem bastante espaço. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquela ligação do nosso parque. Eu queria colocar, então, a gente vai precisar vir aqui e aumentar a região de parque. Esse Monte Fuerte tem que vir até aqui, o outro lado. Beleza. Então, aqui a gente vai colocar aquela nossa entrada, a entrada secundária que a gente tem aqui. Portão lateral. Vou colocar alguns, um para o lado de cá e outro aqui. E eu estou pensando também desse lado fazer a mesma coisa, passando aqui por cima da nossa estação de trem. E eu estou pensando também. Bom, pessoal. Fiz aqui usando aquela nossa ponte que veio nessas novas expansões. Que é essa aqui, né? A ponte de pedestre estadunidense. Achei legal o jeito que ela é construída. Para esse lado, então, a gente vai precisar... Já tem até uma galerinha aqui, andando de um lado para o outro. Mas para esse lado, a gente vai precisar ter algumas coisas, né? E também fazer a nossa cerca para o lado de cá. Aqui, infelizmente, não cabe muita coisa assim. Mas eu acho que dá para a gente continuar esse caminho por lado de cá. A gente só precisa que um desses lados aqui tenha esse portão lateral. Por aqui, eu acho que até a gente consegue colocar essa praça maior. Aí aqui nas entradas, a gente coloca essas outras cafeterias, etc. Aqui a cafeteria até não cabe, né? O banheiro cabe. Beleza, deu para colocar algumas construções aqui. Agora eu vou fazer a nossa cerca para dar uma delimitada aqui no espaço. Então, eu vou fazer a nossa cerca para o outro. Então, eu vou fazer a nossa cerca para dar uma delimitada aqui no espaço. Bom, pessoal, está feito então essa parte do nosso parque. Acho que agora a gente vai ter até mais visitas. A gente até dobrou a nossa renda. Então, a gente estava fazendo bem menos do que isso. Porque agora a galera está usando essa passagem aqui para vir desse lado, né? De cá, para o lado de cá. Outra coisa que a gente poderia fazer aqui para finalizar esse lado é colocar esses outros estacionamentos, né? Igual a gente tem aqui. A gente poderia continuar com eles para o lado de cá. Beleza, porque agora fica uma coisa só aqui. Fica mesmo os estacionamentos desse parque. Então, agora fica as duas coisas fazendo parte mesmo. Um lado do outro aqui. Até as árvores logo mais. Eu vou tentar deixar as árvores um pouco mais parecidas com o que elas estão. Então, mas principalmente essa passagem aqui, essa ponte, a gente tem muita gente usando. Essa aqui eu acho que ao longo do tempo a gente também vai ter. E é legal que aqui tem um ponto de ônibus bem na frente, o que vai ajudar bastante. O que eu queria só dar uma ajustada aqui é colocar também para o lado de cá alguns estacionamentos. Porque usando o estacionamento realista, né? A gente precisa ter esses estacionamentos rodando bem. Beleza, a gente já tem uma galera andando por aqui. Aqui também a gente poderia ter algumas paradinhas, né? Caso a pessoa queira ir no banheiro ou ter algum lazer, ele poderia vir para cá também. Então, esse nosso parque vai ficar como o nosso parque principal mesmo da cidade. Falta só um laguinho por aqui, né? Porque todo parque que se preza precisa ter um laguinho. Então, pensei de a gente aproveitar e nesse espaço aqui fazer um lago menor. Tem bastante gente andando por aqui. Vou fazer uma outra passagem para cá, que assim a gente aproveita e nesse espaço que a gente tem, a gente faz um lago. E se vocês não viram o meu tutorial, né? Eu tenho um tutorial aqui de como construir um lago utilizando esse mod que a gente usa aqui. Eu deixo até na descrição o link para o mod, etc. E se você quiser fazer um lago utilizando esse modificador, né? Bom, pessoal, está feito o nosso laguinho aqui, então. É bom, né? Porque todo parque que se preza mesmo, ele precisa ter uma parte com água e tal para dar uma refrescada. Eu vou ver se eu dou uma ajustada nele, só para ele ficar um pouquinho mais fazendo parte aqui do nosso mapa. Beleza, então agora a gente vai poder colocar aquelas nossas estruturas de água aqui, esses nossos piers. Beleza, acho que ficou legal. Aqui, então, a gente pode colocar um pouquinho mais de árvore, colocar umas cadeirinhas aqui para a galera ficar também, tomar aquele sol. Beleza, então, a gente vai dando uma mudada aqui no nosso terreno. Dessa forma aqui, olha quanta gente já está utilizando o nosso parque. Vamos ver se a gente conseguiu fazer mais uma graninha. É, subiu um pouco, a gente teve um gasto um pouquinho maior também. A gente poderia colocar esse como parque principal. Aqui torna mais atraente. E se a gente tiver diversos parques com essa política, eles terão atração igual. Então, vamos colocar aqui como parque principal. E colocar reciclagem de lixo também, que é sempre importante. A gente vai acabar tendo um pouquinho mais de gasto, porém, é bem importante ter essa política no parque. É bom também que provavelmente o valor do terreno aqui já deu uma melhorada. Então, agora a gente vai fazer a parte aqui, a gente vai colocar alguns estacionamentos também. E aí 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 Bom pessoal, então tá feito aqui. Coloquei um monte de praça E aí Nos espaços que a gente tem nos espaços que a gente não tinha, né, como aqui Eu fingi que fosse essa praça e coloquei os nossos pisos ali, umas arvorezinhas parecidas aqui, usando tudo do jogo Vanilla mesmo. Então a gente tem essa parte aqui, que é a parte nossa de saúde. Então a gente ficou com a parte de educação, de saúde. Aqui em cima tem um pouquinho meio mesclado. Eu queria tirar pelo menos uma ou outra casa aqui, pra também, né, deixar o estacionamento aqui pra essa galera. Beleza, a gente continua com uma boa demanda aqui. A nossa grana, a gente tá perdendo um pouquinho de dinheiro, mas em breve a gente vai recuperar. Nesse espaço aqui principal, né, então eu tinha falado pra vocês que eu queria fazer uma praça aqui, alguma coisa assim. Então vamos ver se a gente tem alguma construção, que a gente consiga colocar essas construções únicas. Essa aqui, por exemplo, é uma loja de departamento. A gente poderia ter ela bem aqui na entrada. Uma construção um pouquinho mais clássica. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E pro lado de cá Eu coloquei essas nossas praças E aqui eu aproveitei Aliás eu vou ter que dar uma mexida Aqui no terreno só pra dar uma Equalizada aqui na altura Porque tá meio estranho Me dá uma nivelada aqui Beleza, que agora visto aqui Aqui de fora a gente consegue ver com a mesma cor E tudo mais, mas eu coloquei essas praça E aqui eu coloquei essas praças E aqui eu coloquei uma sede de manutenção do parque, ela fica bem embaixo aqui da nossa estação Como a gente tem o parque, como a gente tem o parque, eu acho que vale a pena colocar esse por aqui Então a gente ficou com essa entradona, né, tem também a estátua aqui em frente É bom que a gente dá uma mudada aqui no visual, né, olhando de cima a gente já consegue ter uma identidade pra esse bairro Que logo mais ele vai ter também mais casas e comércios A gente tá com bastante demanda Aqui, como aqui é meio barulhento Eu pensei em colocar alguns comércios Nesse espaço de cá E aqui também E aqui a gente poderia ter um escritório fazendo o bloqueio desse barulho E pra cá a gente continua com residência E a gente tá com 86 mil habitantes aqui Então logo mais a gente vai ter, vai chegar aos 90 Que aí nos 90 a gente libera tudo, né A gente alcança aqui a população de 90 E deixa eu mostrar pra vocês o que a gente vai liberar Além de liberar todas as áreas, que a gente já tá jogando com elas livres Mas a gente vai liberar o centro do aeroporto de carga Que vai ser muito importante pra gente E os dois aeroportos, o internacional e o metropolitano E aí eu tô ainda pensando no que a gente vai fazer nesses espaços Desses lados aqui Eu pensei até aqui em fazer tipo uma Um monte de árvore aqui Em volta Com essas árvores aqui, né Encher de árvore aqui E aqui também Mas a gente ainda vai ficar com um bom espaço livre Pode ser que nesse espaço livre a gente continue colocando árvores e tal Ou a gente coloque algumas construções Aqui já tá aparecendo alguns comércios Alguns escritórios por aqui E ao longo do tempo aqui a gente vai Melhorando e vai conseguindo também Aumentar a nossa população Nessa sexta a gente vai ter um jogo aqui do Andes FC Depois a gente vai ter Festival E aí depois a gente vai ter na nossa arena de basquete Aqui do lado Do Himalaia, o Ciclanos, o Futebol Clube Aqui que a gente perdeu O último jogo a gente perdeu A gente deixou de ganhar aqui 497 mil Eu acho Ou a gente ganhou esse valor, né Putz, a gente ia ganhar muito aqui A gente poderia até passar umas políticas aqui Pra ver se a gente consegue ganhar esses jogos Que vai fazer a gente ter uma renda muito grande A gente não tá com muito A gente tá com bastante dinheiro Mas a nossa balança aqui Ela não tá muito boa Eu penso em talvez colocar mais uma indústria Pra abastecer um pouco melhor aqui Porque a gente faz bastante aqui na nossa Petro Antes a gente poderia ter mais uma Porque essas Aliás a gente podia até A aumentar aqui a saúde dos trabalhadores Mas essas construções aqui A gente tem bastante pessoa aqui trabalhando A gente tem Faltam 300 pessoas aqui Tem 237 empregos disponíveis Mas essas construções Elas geram uma grana muito alta pra gente E aí é bem importante Nesses distritos industriais Porque de vez em quando a gente perde muito 95 mil aqui perdendo Não dá não A nossa universidade A gente tá com 1.700 alunos A gente tá fazendo mais grana do que gastando Mas agora a gente tem duas universidades Então essa outra aqui A faculdade de humanas Também a gente ainda não tem E a gente gasta muita grana Por conta aqui dos nossos trabalhos acadêmicos Eu vou até deixar aqui Vou colocar 3 mil Porque vai demorar ainda Pra gente ter uma população Alta aqui trabalhando A gente tem ciclos aqui usando real time Como na última formatura A gente teve muita gente se formando Essa agora a gente tem um número menor Quem sabe no próximo ano letivo Daqui 4 anos E seriam 7 dias aqui no jogo A gente não tem mais pessoas estudando por aqui Também não adianta a gente sair construindo coisa Porque não vale a pena A gente vai ficar gastando mais Mas por esse vídeo era isso pessoal Eu gastei mais de uma hora aqui Fazendo essa decoração A gente teve um pouquinho mais de time lapse Nesse vídeo Porque a gente fez a construção Dessa área aqui A gente fez a expansão Desse nosso parque Também Colocando duas Duas lagoas Tem essa aqui Um pouco maior Mas essa aqui é uma lagoa pequenininha E aí eu esqueci até de falar pra vocês Que eu usei aqui O pier também da DLC Eu acho que fica legal Infelizmente as pessoas não ficam sentadas aqui Mas a ideia é que elas sentem aqui Infelizmente não tem muito o que apreciar A vista desse lado Talvez a gente pudesse ter feito o contrário Colocar o pier aqui do outro lado Mas eu acho que vai ficar meio complexo A gente fazer isso aqui com a água Já por aqui Acho que vai ficar bem Bem conturbado Caso a gente faça algo desse tipo Eu só vou dar uma fechada aqui Com o nosso cimento Mas eu achei que ficou interessante Ficou uma entrada diferente de cidade Com esse arco aqui Com a nossa Nossa estátua também Então dá uma outra cara Quando a gente faz esse tipo de decoração Ao longo do tempo a gente vai ter Alguns comércios Vindo pra cá Pro lado de cá também E aqui eu ainda vou pensar O que a gente vai fazer O trânsito Vamos dar uma olhada Como que está o nosso trânsito Aqui está em 86% Está ótimo Tem alguns locais Aqui fica vermelho Que é onde a gente precisa De mais estacionamentos Mas é engraçado Porque aqui a gente tem Estacionamento adoidado E a galera acaba Achando que precisa de mais Eu pensei aqui Como a gente tem Esse espaço livre Só fazer um acabamento Aqui com Um caminho de pedestres De um lado pro outro Aqui E aqui né Vamos ter que fechar Com cimento também Se bem que aqui não adianta Então o que a gente pode fazer aqui A gente coloca uma árvore A gente tem Nesse bairro aqui A gente usa essa árvore Então a gente vai colocar Em cada Ponto livre aqui Beleza Dessa forma Fica um pouquinho melhor E aí fica Igual esse lado aqui também né Que esse lado também Tem o caminho de pedestres Esse aqui também fica Eu coloquei bastante árvore Então ele está bem oculto aqui Pra quem quiser uma sombrinha Aqui É um bom lugar Depois de Ficar com a cabeça quente Caso o seu time perca E tal Tem uma sombrinha aqui Pra galera se distrair Mas então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo A gente fez algumas coisinhas né A gente pode finalizar então Pegando uma primeira pessoa aqui Vamos pegar alguém Que está Que entre aqui No nosso parque Vamos ver Esse senhor aqui Ele está indo Lá pro Convening Store Que é do lado de cá Ele vai atravessar tudo Então vamos entrar nele aqui E a gente finaliza esse vídeo então pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês puderem deixar o like Se inscrever no canal Que ajuda bastante Também compartilhar com aqueles Seus amigos que gostam De Cities Skylines Que quanto mais gente Assistindo aqui Melhor pra gente Mais alcance a gente tem No Youtube E mais vontade também né Além de gostar tanto De jogar esse jogo Mais vontade a gente tem De fazer aqui De trazer essa série Então é isso pessoal A gente se vê na próxima Muito obrigado por terem assistido E até mais Tchau 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 Tchau